Questão número 4. Duas partículas 1 e 2 estão situadas na mesma vertical a alturas respectivamente iguais a H1 e H2 do solo, sendo H1 igual a 4H2. As partículas são então lançadas horizontalmente de forma a atingirem o solo no mesmo ponto P. Qual a razão V1 sobre V2 entre os módulos das velocidades de lançamento das partículas 1 e 2? Letra 1 quarto, B um meio, C um, D dois e E quatro. Vamos à resolução então da questão número 4, onde eu tenho dois corpos 1 e 2. Eles são lançados horizontalmente, cada um com a sua velocidade, V1 e V2, de alturas diferentes, H1 e H2, onde o H1 é 4 vezes o H2. O H1 é a distância de H1, de 1 até o ponto no solo e o H2 é a distância de ponto 2 até o solo também. E ele diz que H1 é igual a 4H2 e ele quer saber a razão entre as velocidades 1 e o lançamento do corpo 1 e 2 do corpo 2. Antes de tudo, eu preciso saber o tempo, né? Até porque, para calcular as velocidades, senhores, é bem simples, porque como os alcances, eles são iguais, ou seja, o X de 1 é igual ao X de 2, fica tranquilo a gente fazer aqui a conta, né? Porque X1 sendo igual a X2 e como X é V1 vezes T1 e X2 é V2 vezes T2, então fica bem tranquilo da gente resolver, porque, na verdade, como a velocidade de lançamento vezes o tempo de queda é igual a velocidade de lançamento do outro vezes o tempo de queda, já que os alcances são iguais, eu posso tirar uma relação entre as alturas, até porque ele me deu que H1 é 4H2, mas como eu sei que H é igual a GT ao quadrado sobre 2, senhores, eu posso aqui desenvolver, dizer que GT1 ao quadrado sobre 2 é igual a 4GT2 ao quadrado sobre 2, né, amigos? E aí, ó, eu posso simplificar aqui, bem rapidamente, né, o G com G, o 2 com 2, inclusive eu posso usar uma técnica da matemática também, né, onde nós podemos tirar a raiz quadrada direta aqui e a raiz quadrada direta aqui, ó, bem rápido, né? Daí a gente descobre que T1, senhores, é a raiz quadrada de 4, é 2T2, olha aqui que interessante, e agora, amigos, eu posso substituir aqui, ó, na equação do alcance que eu tinha antes, né, aí eu posso fazer assim, ó, que V1 vezes T1, né, que no caso, no caso é 2T2, né, que eu já vou substituir aqui, ó, 2T2, é igual a V2 vezes T2, posso cortar esse T com esse T, e como ele pediu na questão a razão entre V1 e V2, então eu posso dizer que V1 sobre V2, eu já passei o V2 dividindo, eu posso jogar o 2 também, será igual a 1.000, certo? 0,5, se você assim preferir, mas na questão ele pediu a razão, né, e deu na alternativa B, ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau.